Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Felipe, você está no canal Salt Fishing Brasil. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Quem acompanha o canal sabe que em 2018 eu fui para a Amazônia, foi uma experiência incrível, uma realização de um sonho, e lá eu me propus a mostrar para vocês como é uma pescaria lá. Pescaria do Kunarayasu, do Daruanã e outros peixes, e o quanto é gostoso estar em um ambiente como aquele, principalmente em uma pousada daquele nível como Amazon Tucuna Expedition. Falando disso, lá eu comentei muito que esse ano você estaria lá com a gente em 2019, teria essa possibilidade também de realizar seu sonho. Então é isso que eu venho fazer o convite hoje para vocês, quem segue no Instagram já sabe que eu venho comentando há alguns dias, e aqui eu quero fazer no YouTube essa chamada. Bom, galera, em 2019 nós estaremos com três grupos lá na Amazônia, a Amazon Tucuna Expedition abriu essas portas para que eu pudesse convidar pessoas que são do meu meio, são aqui do canal do YouTube, para estar lá com a gente. Então assim, dia 6 a 12 de outubro, dia 24 a 30 de novembro, e dia 1º a 7 de dezembro, são os três grupos que vão estar comigo lá. Estarei nas três datas com todos vocês que puderem ir, então fica aqui o convite. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu celular, o meu WhatsApp, então quem tiver interesse em saber mais informações sobre a pescaria na Amazônia, é só falar comigo, me mandam o WhatsApp e eu passo todas as informações. É uma pescaria que custa menos de mil reais por dia, e para quem já pesca aí no Brasil todo sabe, na Argentina também, os preços. Então, devido à localização, que é no Rio Juma, Lago do Maçarico, Tracajá e Rio Juma, possibilidade de ir de carro lá a partir de Manaus, isso diminui bastante os custos. Então, é uma pescaria na Amazônia, mas ainda com um custo bastante acessível para quem sabe os custos da Amazônia. Se você tiver curiosidade, quiser saber as informações, me passa um WhatsApp que eu vou passar para vocês todas as questões de como é o translado, de como funciona lá. Então, quando eu fui a primeira vez, eu também tive muita dúvida, fiquei sondando bastante amigos e tudo mais para ter informações. Então, hoje é isso que eu venho fazer para vocês, intermediar para quem não conhece, para sair daqui da região sul, sudeste e ir lá para a Amazônia de forma bem tranquila, tá bom? Uma pescaria, como eu falei, de menos de mil reais por dia, mas que inclui todas as hospedagens, inclui toda a alimentação, que é uma alimentação de primeira. Para quem não viu nos vídeos, eu vou deixar aí, aqui embaixo na descrição, o vídeo trailer, então você vai poder ver o nível da pousada, gerador, máquina de gelo, ar-condicionado em todos os cômodos da pousada, o restaurante climatizado, o rau climatizado, todas as cabanas, são cabanas separadas para dois pescadores, então não é aquele negócio desorganizado, montoeira de gente, não. Todo mundo fica bem instalado, lavanderia, barco plataformado com duas plataformas, eu vi gente vindo falar comigo, ah, eu consegui um outro valor, sem dúvida, vai ter mais uma plataforma só, não tem ar-condicionado, enfim, galera. Tem muitas pousadas boas lá no Juma e tem variedade de preços, claro que todo mundo vai pesquisar, mas eu enfatizo o que nós temos, e nós temos o que é de melhor para atender você com conforto. Você vai uma vez por ano para lá, quero que você vá com o melhor conforto possível, e é por isso que hoje eu estou junto com a Amazon Fuku no Expedition fazendo esse convite para vocês, porque lá é fera, é top para quem viu os vídeos e os stories no Instagram, é atendimento acima da média, é coisa de louco mesmo, você está na Amazônia, mas você está como se estivesse num hotel, nos grandes centros, hotel bom, camas boas, lavanderia, atendimento, cozinheira com a dona Rai, que é quem cozinha lá, é chefe de cozinha, tem uma experiência enorme, comidas típicas de lá, produtos típicos de lá, é muito bacana, petisco, bebida livre, galera, livre, livre, tem bebida quente, tem cerveja, tem refrigerante, tem água, tem suco, todo tipo de bebida, comida, petisco no barco, almoço no mato, se quiser, fantástico, 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 nível altíssimo da pousada, e como eu falei, por menos de mil reais por dia de pescaria, são cinco dias de pescaria sempre, tá? Chega em Manaus, recomendo que chegue um dia antes, né, por causa dos voos, dorme uma noite em Manaus, é um custo a mais que você vai ter de um hotel aí, pode jogar aí uns cem reais no máximo, dormi em Manaus no outro dia, translado, a gente pega o translado em Manaus, atravessa o Rio Amazonas, via Divisa das Águas, a gente brinca lá com o espirar no curso, e depois pega o ramal 17 e vai até o lado do Maçarico, lá a gente pega o trânsito da pousada, e segue pra pousada, cinco minutinhos de barco, top, chega lá na pousada, recepção, descansa o primeiro dia, arruma as coisas, pesca cinco dias cheios, tá, galera? Cinco dias, das seis da manhã às seis da tarde, cheinho, aí no último dia a gente faz um churrasco lá, e no outro dia de manhã volta pra Manaus, tá bom? Chega em Manaus ali umas 11 de horas, meio dia, aí dá pra pegar seu voo de volta. Pra quem tem curiosidade de pescar na Amazônia, pela primeira vez ou não, nessa região do Juma, está convidado a ir com a gente, é só dar uma olhadinha no link aqui embaixo, e dar uma olhadinha no meu celular, e manda um WhatsApp, e eu passo as informações com um pouco mais de detalhe, valores, parcelamento, tá? Importante dizer, parcelado, a gente consegue fazer agora, depende da data, mas em torno de oito vezes, por depósito bancário na minha conta, contrato, tudo certinho, galera. É pra ser um negócio top, firme entre as partes, um negócio que vai deixar todo mundo muito tranquilo. Beleza? Então se você tem interesse em ir pra Amazônia, entra em contato comigo. Ah, lembrando, ó, eu vou presentear todos os meus parceiros que vão na Amazônia com bonés, e quem sabe aí a gente vai fazer uma camisa também bacana. E outra coisa, teremos brindes lá, cara, e um brinde que não é nada mais, nada menos do que uma vara custom do Juninho, então a pousada já me abriu essa possibilidade, então nós vamos fazer um campeonato, alguma coisa assim com cada grupo, então nada mais nada menos que uma vara aí de 2K, será? Um K e meio, hein? Beleza? Então fique com Deus, vamos comigo. Ah, falando uma coisa, as vagas estão acabando já, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra fechar, mas em outubro eu tenho duas vagas só, já foram vendidas as outras, novembro eu tenho cinco vagas, e dezembro eu tenho quatro vagas, galera. Então aí tem mais ou menos umas dez vagas pra essas três datas. Então agiliza, corre, porque tá acabando, e eu acho que vai durar uns 30 dias ainda. Beleza? Valeu, obrigado, até mais e tchau, tchau.